A equipe de operações com cães da 6ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária avistou um veículo em velocidade incompatível com a via. A partir disso, a polícia fez a abordagem e na revista Os Condutores nada de ilícito foi localizado. Porém, pelo vidro traseiro, foi possível visualizar no Corsa tabletes e macunha no porta-malas, que posteriormente pesado somaram quase 90 quilos. Ao realizar a abordagem, havia um casal no interior do veículo e nossa cachorra, a Aica, que faz parte das operações com cães, já detectou a presença de torpecentos. Foi realizada a revista no veículo e no porta-malas foram encontrados 89,9 kg de maconha. A droga e os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Pato Branco para as demais providências. O casal com o endereço em dois vizinhos, veículo de Santa Tereza do Oeste e não informaram para onde a droga seria levada.